É galera, começou a chover agora aqui, aqui no sítio azulão, chuvinha boa né, mas teve que atrasou aí o serviço, aqui no foguinho né, para esquentar, depois para o segredo e arrumar tudo aqui, e é isso, faz parte né, mas diga lá, é bom né, é bom estar em contato com a natureza, essa vida no campo Vamos já ir, sobrevivendo, vivendo aí, da agropecuária, tirei umas macaxeiras agora a pouco ali para as galinhas lá no sítio, deve estar gatinha, não sei porque ela não vem para cá, está embaixo ali da saiveira, depois de saizeira, bora lá, rapidinho ver Pegando chuva aí gatinho, ela é um pouco arisca ela, contato pouco com as pessoas, então faz com que ela fique arisca, diferente dos outros gatos lá do sítio né, que são mais mansos Quando é, quando trata de comida ela vem É